Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo E a Tua vontade, doce espírito, meu alimento Sem Ti, não há valor em mim Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim E a Tua presença É tudo o que eu preciso E a Tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu preciso Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu preciso Jesus, Tu és minha vida Jesus, és meu amigo E a Tua vontade, doce espírito, meu alimento Sem Ti, não há valor em mim Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim E a Tua presença É tudo o que eu preciso E a Tua presença É o meu maior valor É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu preciso, Deus Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu preciso 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 Atrai o meu coração